Dá tempo aqui, meu diretor? Recado da família do Balanço Geral. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para Eloá, Emanuel, Pietro e Vilma. Adoramos vocês. Somos o bairro Novo Horizonte. Um beijo para todos aí no bairro Novo Horizonte. Olha a criançada de férias. Será que eles estão aprontando? Hein? Não. Faz pipoca para essas crianças e põe para assistir filme. Olha lá. Eloá, Emanuel, Pietro e Vilma. Beijo para vocês. Próxima. Oi, boa tarde. Direto de Portugal para o Brasil. Olha. Assistindo você aqui. Que Deus os abençoe grandemente. Amir Gomes de Souza. Curtindo aí com vocês. Onde é que você está aí, Amir? Em Portugal. Qual que é a região lá? Eu tenho um amigo que está lá. Joedson. Joedson. Grande irmão. Grande músico, inclusive, né? É pastor lá. Pode ir bebendo. Boa tarde, galera do Balanço Geral. Nico. Manda um abração para a galera do Campo Novo de Jequitonha. Eu sou o William. O William Márcio. Campo Novo do Jequitonha. Estão todos abraçados aqui no Balanço Geral. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? Estou jóia. Graças a Deus. Firme e forte. Com nós tudo bem, diz ela. Sou a Paula do Vale do Sol 2. Aí, Vale do Sol 1, Vale do Sol 2. Vila do Sol. Está tudo lá. É. Manda um abraço para a minha rainha, Júlia. Que veio de Pedra Azul para me consolar pela partida de meu filho, Matheus, que foi para os Estados Unidos. Ah, você até me assustou agora, hein? Veio te consolar. Oxi. Oxi. Olha meu coração acelerado aqui. Veio ficar com você aí. O filho foi para os Estados Unidos. Para buscar o progresso, né? Vai dar tudo certo para ele. 22 dias no sofrimento, mas ele chegou sã e salve misericórdia. 22 dias para chegar nos Estados Unidos? Misericórdia. Demonstra tudo, não. Próxima. Boa tarde. Meu nome é Vanusa e quero mandar um abraço para o Wesley, meu genro, e para as minhas filhas, Priscila, Vitória e Alice, do bairro São Geraldo. É a Vanusa. Um beijo para todos aí no bairro São Geraldo. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Me chamo Mayla. Sou de Patinga, Vila Celeste. Adoro ver seu programa. Isso aí. Não me abandona, não. Não me abandona, não. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais.